Muito bem, estou com o Edelano Rors aqui nos estúdios porque foi lançado a cartilha dos defensores das nascentes de capitão. Eu tô com o Edelano pra gente falar sobre essa cartilha, como é que tá funcionando, sobre esse lançamento. Seja muito bem vindo à programação. Boa tarde. Boa tarde, que satisfação estar aqui na rádio interativa, podermos estar transmitindo as famílias que acompanham essa emissora e falar um pouquinho das nascentes, a nossa cartilha dos defensores das nascentes de capitão das marcas. Então um pouquinho da história, claro, graças a Deus é um programa que a gente realiza aqui no município, um projeto muito bonito, tem o apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade. E iniciou lá em dois mil e treze, quando eu era diretor do departamento do meio ambiente, na administração do ex-prefeito de Barbareia, aonde que a gente teve todo o apoio da equipe da administração e não sendo diferente também no mandato do ex-prefeito Cláudio Quadre e atualmente do prefeito Maxwell Escapini. A equipe do setor rodoviário, meio ambiente, agricultura, os operadores, sempre presente nos ajudando a realizar esse trabalho. E é claro que teve também a participação das escolas, aonde todas as escolas do nosso município levaram os alunos para ajudar na realização desse trabalho. Tendo em vista isso, foi despertando o interesse dos nossos agricultores, eles que têm uma nascente e viram a importância de fazer esse trabalho para melhorar a qualidade da água. E é claro que abraçar a causa e hoje nós temos quinhentas e quatorze nascentes recuperadas em capitão Leão das Marques. E com esse programa que foi um sucesso no município, regional, estadual, nacional e também foi para fora do país, um pessoal, uma equipe lá de Rondônia, a minha irmã juntamente com alguns escritores, resolveram colocar isso no papel, fazer um livro das nascentes junto com o livro, um caderno de atividades, aonde que nossas crianças vão poder ler e escrever, responder as perguntas. Claro que teve uma participação especial das nossas escolas, os professores, diretores que deram a sua opinião, avaliaram, acompanharam o trabalho realizado e hoje esse material vai ser, vai poder ser usado nas escolas, porque fala muito da história, da geografia, da ciência. Então já estive conversando com os professores, diretores e eles vão utilizar o ano que vem como uma matéria escolar, vão fazer algum trabalho com os alunos na parte teórica e depois vão ter oportunidade de ir na parte prática, ajudar a recuperar a Nascente. Então eu quero agradecer o apoio recebido do comércio do nosso município, de todos vocês mesmo não tendo Nascente, defendem esse trabalho que eu realizo, então eu fico muito feliz e muito grato. E a Rádio Interativa sempre foi a nossa parceira desde o início aí, divulgando, mostrando, acompanhando também o trabalho realizado. E agora, nesta noite de sexta-feira, dia quinze, a comunidade da linha Três Passos. Por que foi escolhida a comunidade pra gente realizar o lançamento da cartilha? É que nessa cartilha tem uma nascente que nós recuperamos no dia da água de dois mil e vinte e dois, desde aquele período que a gente já está trabalhando com esse livro, e a comunidade lá trabalhar de voluntários, ajudando a fazer essa recuperação na propriedade da família Scapini. Claro que foi também os alunos da escola Leonel Brizola participar. Então, é nada mais justo que fazer o lançamento lá. E é claro que vamos agradecer, porque demos trabalho também pra eles. O pessoal vai preparar um jantar aí, pras pessoas que vão estar presentes. As pessoas que a gente convidou, deu o Vale janta aí. Gostaria, é claro, de que tivesse todo o nosso município presente, mas a gente não consegue fazer isso. Mas, algumas pessoas vão estar na comunidade aí pra gente fazer esse ato histórico, né? O lançamento da cartilha de Capitão Leandro das Marques. Então, o município que está fazendo esse trabalho, mas nessa cartilha e nesse caderno, não tem recurso público. Eu tenho os patrocinadores que eu consegui através do Cicred, da Elevata, da Lojas Becker, a Dontologia do Alencar e a Cecília, o Posto São Cristóvão e as farmácias bravas. Então, busquei patrocínio, estão organizando agora esse lançamento, e eu agradeço aí imensamente a comunidade da linha Três Passos, que lá foi recuperado mais de trinta nascentes naquela localidade. Então, amanhã à noite a gente vai estar lá pra fazer esse lançamento e e continuar essa história, escrevendo a história de sustentabilidade, de proteção, de recuperação de nascente, mas essa história não é minha, essa história de todos nós juntos, porque cada um de vocês faz parte e me ajudou pra que isso acontecesse. Adelano, agora pro pessoal que tem interesse em adquirir essa cartilha, como faz, pra quem entra em contato, pra tá conseguindo essa cartilha também? Essa cartilha, ela vai ser gratuita, né? Eu consegui alguns patrocinadores pra realizar esse trabalho, então vai ser distribuída gratuitamente. O ano que vem, nós vamos nas escolas, cada aluno vai receber uma, tanto da escola municipal como estadual, pra eles poder responder, avaliar, ler, levar pra casa, mostrar pros pais e é claro que alguns agricultores, pessoas que tiver interesse em conhecer essa cartilha, ter uma cartilha, eu vou estar sempre junto comigo, dentro do meu carro e eu seria um prazer estar repassando a essas pessoas que muito me ajudaram pra que essa cartilha pudesse acontecer e ser realizada. Então, a cartilha é gratuita e eu tenho comigo, vamos estar repassando pra nossa população aí. Adelano, algo mais pra destacar? Só agradecer aí o apoio da Rádio Interativa, agradecer as famílias que acompanham a rádio, deixo aqui o meu abraço, já um Feliz Natal antecipado aí, é um próspero ano novo de dois mil e vinte e quatro com muito amor, muita paz, muito carinho e com muita saúde. E o restante, a gente tá à disposição. Tudo que for para o bem da comunidade, para o bem do município, pode contar com Adelano que eu vou estar presente, lutando pra que as coisas aconteçam, pra nós termos cada vez melhor um município. Obrigado.